Com a condenação hoje do primeiro agente político de todo esse processo que estabeleceu se chamar de petrolão, na verdade nós assistimos a condenação de todo esse esquema institucionalizado de corrupção que o PT estabeleceu no país para se manter no poder. E me chamou a atenção, e acho que isso é extremamente relevante, um trecho da sentença do juiz Sérgio Moro, quando ele diz que mais do que o enriquecimento pessoal já comprovado de inúmeros desses agentes que participaram desse processo, a gravidade é maior quando o dinheiro da propina interfere no processo político e no processo democrático, como atestam os fatos que levaram a essa condenação. Felizmente no Brasil hoje nós temos instituições que funcionam apesar de tudo, e é hora de nós termos muita atenção para que o Tribunal de Contas cumpra com seu dever e o Tribunal Superior Eleitoral da mesma forma. Não trata-se aqui de antecipar julgamentos, mas garantir que as investigações alcancem o seu limite, porque no Brasil é muito importante, nesse momento em que esperamos virar uma página definitiva na nossa história, que os brasileiros, principalmente os mais jovens, saibam que a lei vale para todos, desde o mais humilde cidadão e no caso dos agentes públicos, desde o vereador da menor cidade do país até o presidente da república, todos eles têm que respeitar a legislação e não podem se eleger financiados por dinheiro da corrupção, por dinheiro da propina, como cada vez fica mais próximo de ser comprovado, aconteceu com a campanha eleitoral da presidente Dilma. Obrigado. Obrigado.